Gente, vamos embora com dicas dos profissionais da clínica prognóstica com a doutora Cristina Anjo Sampaio. Ela vai falar sobre o surgimento do câncer. Bora ver. Eu sou a doutora Cristina, oncologista clínica na clínica prognóstica. Hoje eu vim falar como o câncer surge. Então, ele acontece a partir de uma mutação. Células que se dividem normalmente, existe uma mutação de uma dessas células e essa célula passa a ser anormal e passa a se multiplicar desordenadamente. Adquire um tamanho até que a gente consegue percebê-la em exame físico ou exames de imagem. E assim a gente consegue fazer um diagnóstico de câncer. É importante a gente saber que existem vários tipos de câncer de mama e cada um deles tem tratamentos específicos. Por isso, é muito importante conversar com o seu médico e esclarecer as suas dúvidas quanto a qual subtipo de câncer de mama você tem. Tá aí, pessoal. Importância, tá? Fique bem ligado a qualquer mudança no seu corpo, no seu organismo e procure sempre um profissional. Periodicamente, a cada seis meses, médico, exame de sangue, vai. Vai na frente do problema, ó, na frente do problema. É o mesmo que você fazer poupança, né? Você não faz a poupançazinha, ah, vou guardar um dinheirinho aqui, que vai que um dia eu precise. Então, claro, pra um desejo que você queira, né, realizar, uma grande viagem, um carro que você quer comprar, vai fazendo a poupança. E você cuidar da tua vida do mesmo jeito. E a poupança da vida se faz através da prevenção. Prevenção, ó, exame de sangue, vai acompanhando o médico, raio-x, vai vendo. Vai vendo e vai acompanhando. 3211-4645, rua 25 de dezembro, 795, no centro da nossa capital morena, tá bom? Clínica Prognóstica Saúde Avançada e Qualidade de Vida.